Olá meus amigos, estou aqui na casa do nosso inventador de peixe ele vende aqui, olha aqui vem direto do Pará viu? caranguejo, mar, raia olha o tanto aqui, olha olha a lindeza aqui, olha a coisa mais linda do mundo rapaz do céu coisa, olha já comprei aqui dez dez caranguejos, já comprei chegar em casa comer com farinha de pulpa isso aqui vem direto do mar do Pará olha aí olha lá caranguejo estamos aqui em Goiânia viu? ele vendedor de peixe ele traz esses peixes do Pará caranguejo, né do Pará caranguejo dourada pacamunho bagre todo tipo de peixe isso aqui é pacamão, né irmão? é, do mar olha aí isso aqui é o filhote tem a dourada tem a dourada tem a gola todo tipo de peixe que você encontrar você vem aqui na casa do irmão irmão, se você quiser até falar um endereço aqui no bairro Goiânia, rua Vila Boa quadra 16, noite 13 produto do Pará isso aqui vem de açaí, vem de tudo farinha, farinha de pulpa camarão, vem de tudo graças a Deus, olha aí olha o tamanho desses bag tudo vem do Parazão quem conhece o Parazão já sabe coisa boa açaí tudo tem olha o tamanho dos esse aqui é de água doce esse aqui é de água doce, mas esse aqui tem uns do mar, não é irmão? não, do mar ah tá, beleza então tá aí meus amigos, olha a lindeza de peixe graças a Deus aqui aqui, olha olha o que ele traz aqui lá do Pará como é o nome desse aqui? pupunha isso aqui é bacuri olha olha isso aqui é o que é o meu nome dele? Kumã os paraenses quando vê lá no meu canal lá vai ficar tudo olha aí eu só sei o nome, mas não sei nem o que é o que é né irmão? açaízão natural olha aí meus amigos olha aí meus amigos olha vamos mostrar mais aqui que o irmão Zé tá peixe salgado peixe salgado camarão camarão pirarucu aqui é pirarucu farinha ele vende aqui na residência dele aqui no barraquinho dele tudo que você procura aqui irmão tem de bom aqui, graças a Deus viu tapioca lá em cima tapioca aqui ó pois é, então tá aí então tá aí meus amigos então vocês pode mostrar a sua imagem? pode passa o endereço para o povo aqui Buscar Vila Boa, quadra 16, lote 13 bairro Goiá telefone 994-94-9351 Goiânia né tá aí meus amigos, esse aqui é o dono daqui da proprietária aqui, do peixe que vai que traz essas coisas, eu gostei dessas coisas de marguimão é não sei, não conheço mas quem é quem é do Pará já sabe olha que lindeza aqui é uma caixa de camarão camarão né, olha aí meus amigos camarão aí camarão tá 70 vende a partir de 10 só coisa top só coisa boa, graças a Deus então tá aí meus amigos se vocês gostou do vídeo deixa se vocês gostou do vídeo se inscreva no canal viu aperta o sininho coloca o vídeo pra frente compartilha o vídeo beleza? olá meus amigos acabei de chegar lá da peixaria do nosso amigo lá fui comprar uns peixes lá né rapaz do céu, lá tem tudo tudo que você pensar que tem em Pará ele traz pra vender na peixaria dele aí acabemos de chegar aqui em casa agora eu vou mostrar pra vocês as maravilhas que eu comprei de peixe viu vou mostrar pra vocês agora primeiro eu vou mostrar aqui esses caranguejos aqui ó olha a delícia aí pra esse caranguejo lá nele olha isso tipo está opa viu olha a delícia aí caranguejo vivinho ó ó ó ó ó ó ó tá meio vivo vindo tá vendo mexendo aqui então é mostrar pra vocês aqui ó tripa ó comprei lá agora né tripa de boi vindo aí né comprei parezinho de fogo ó parezinho de fogo pra comer com com caranguejo tripa de boi Agora eu vou mostrar pra vocês os peixes Viu? Olha aqui, olha a delícia Olha aí, aqui eu comprei um pouco de camarão Eu já parti com meu irmão Comprei uns 20 contos de camarão O camarão é caro, viu? Pensa, 70 reais, 80 reais Um quilo Aí ninguém aguenta, né? Aí comprei uns 10 contos de camarão Uns 20 contos, aí parti com meu irmão Fiquei com esse pouco aqui Agora eu vou mostrar pra vocês o peixe que eu tava com Com vontade de comprar, né? Comer, ó Sabe que peixe é esse? Você conhece não, né? Peixe bonito, peixe do mar Peixe do mar Xarel Ó, pode pesquisar Que vocês vão ver do mesmo jeitinho Que vocês Vão ver no YouTube No vídeo Na internet Peixe xarel do mar, beleza? Então esse aqui é o pacamão Vocês já viram falar pacamão? Isso aqui o meu irmão disse que é bom Ele mandou eu comprar pra me experimentar Mano, eu não comi esse peixe aqui não Pacamão Ó Parece um sapo, né? Ó Olha aí Pacamão Agora isso aqui é Pro Matar, ó Pro Matar, pra pra terra Bonita, né? Essa aqui, grande, né? Pro Matar Um outro lugar é pra pra terra Jaraqui É, pro Matar Sambuda, né? Ah, rapaz E agora eu vou mostrar pra vocês Isso aqui Isso aqui é filhote, ó Filhote Tudo vem do Pará Meu amigo Tudo vem do Pará Tudo vem do Pará E aí se tem esse aqui Esse aqui é o Esqueci do nome do peixe Pra quem não falou Esse aqui é a dourada, ó Eu conheço um peixe lá no Mato Grosso Dourado É tipo um sardião Mas ele falou pra mim Que esse aqui é a dourada Outro tipo de peixe, né? Ó E tem esse aqui diferente Tem esse aqui pra vocês verem Ó Esse aqui é o Tem até esporão Tá até com esporão Esse aqui é a dourada Que eles falam, né? A dourada que eu conheço É tipo um peixe de escama Lá no Mato Grosso E esse aqui é o filhote Aqui, ó Entendendo? Então tá aí, meus amigos Olha aqui, ó Então é só esses mesmos que vem aqui, ó É Vem uma qualidade Duas qualidades Três, quatro qualidades Ó Ó o tamanho desse De charrel aqui, ó Charrel dá uns Três quilo, quatro quilos Estão vendo aí? Bonito, né? Esses peixes Olha o tamanho dessa Que eu vou matar Olha o tamanho dela Então tá aí, meus amigos Vou provar aqui um cabarãozinho, né? Aqui, ó Cabarãozinho Aqui, ó Ó Ó Ó, viu? Uhum Esse peixe aqui foi comprado Lá no meu amigo Vocês vão ver Vocês vão ver aí O início do vídeo Né? Vocês vão ver o início do vídeo É Você assiste Fica até no final do vídeo Que vocês vão ver O proprietário lá Da Da vendinha dele lá Olha, eles veem Todo tipo Açaí É tanto tomo de fruta Que eu nem sei Ele Ele mandou filmar lá pra ele lá, né? Ele mandou filmar a imagem dele E então vocês vão ver Ele deu o endereço Ele passou o endereço de lá E você Se precisar Que mora aqui em Goiânia Em Aparecida de Goiânia Vai lá E você E você fala Quando chegar lá Que Eu vi Assistiu No YouTube Viu o vídeo no YouTube Beleza? Então Deixa eu falar pra vocês Se inscreva no canal Aperta o like E E deixa É É É Aperta o sininho Viu? Inscreve no canal Deixa teu like E aperta o sininho Pra ter notificação dos vídeos Beleza? Fui, meus amigos Fica com Deus E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri